Se você quer melhorar o Brasil e mudar a política, você precisa participar das discussões em sua cidade. Como mulher, mãe e trabalhadora, uma de nossas bandeiras é a inserção digna na política e no mercado de trabalho. Sempre diz que as pessoas de bem, de caráter e que defendem os valores da família têm que estar juntas. Está na hora de fazer a diferença. Felice, participe, a mudança está em nossas mãos. Legenda Adriana Zanotto